Que os registros fotográficos são a melhor maneira de manter viva a memória e relembrar os bons momentos, já sabemos. Agora, será que você sabe tudo o que acontece durante esse processo de trazer suas melhores lembranças à tona? Como não poderia ser diferente, tudo começa com a captura dos momentos mais marcantes da sua história. Entre cliques e flashes, a luz é a responsável por transformar pequenos fragmentos de imagens, presas no espaço e no tempo, em arquivo digital, capturados em um pequeno equipamento. Por trás de cada foto, mora a importância de cada pixel ali armazenado. E nós, da DigiPix, recebemos esses arquivos e transformamos em algo físico e vívido. Logo que você envia seus arquivos pelo nosso site, nossa produção começa a fazer o seu pedido, utilizando tecnologia de ponta e matéria-prima de alta qualidade. Você conta também com uma equipe de atendimento qualificada para resolver suas necessidades, seja via chat, telefone ou e-mail. Reunimos assim tecnologia, inovação e conhecimento para garantir a melhor experiência. O próximo passo é a impressão. É a hora em que todos os seus momentos são tangibilizados. Cada detalhe aqui é muito importante, principalmente a reprodução fiel das inúmeras cores presentes nas imagens e a textura e brilho do papel. Para isso, a elevada qualidade das tintas utilizadas e o altíssimo desempenho e processamento de nossos exclusivos e robustos equipamentos de impressão se tornam indispensáveis. Além disso, a sensibilidade e a técnica dos nossos profissionais é fundamental nesse processo. Só assim garantimos que o produto final saia com a qualidade necessária para transmitir a real emoção dos seus melhores momentos. Após a impressão, todo o material é destinado a diferentes tipos de acabamentos que enriquecem e definem suas memórias de maneira personalizada. São inúmeros detalhes que variam desde o corte, a montagem e o acabamento, que pode ganhar ainda mais personalização com nossos materiais especiais, como capas em alumínio, couro, acrílico, tecido, textos em baixo relevo e laser. Muitos desses processos são feitos manualmente, por uma equipe que gosta do que faz e acredita que seu trabalho vai emocionar cada um de nossos parceiros e clientes, acompanhando e multiplicando todo o valor de nossos projetos. Assim que finalizados, os álbuns são encaminhados para a nossa expedição. É lá que suas lembranças são manuseadas e embaladas com carinho, depois etiquetadas e separadas com muita atenção para que cheguem até você de maneira segura. E é assim, dentro de uma van ou caminhão, repleto de imagens, carinho e dedicação de uma equipe inteira, que os itens que fazemos são encaminhados até você. Digipix, feita de histórias, impulsionada por experiências.